Hoje de manhã eu recebi um e-mail insistindo que o receptor Elsys SatMax HD, que é um receptor do sistema SatHD regional da Globo, tem sim um GPS interno para localizar onde está o aparelho. Bom, já tem algumas matérias lá no gps.pesquisa.com falando sobre esse receptor, que é um receptor homologado, mas como o leitor insistiu muito, eu resolvi fazer um vídeo, vou abrir o Elsys SatMax HD para procurar esse gps, esse chip de gps que tem dentro dele, ou se pelo menos tem algum local para se encaixar um chip de gps nele, que a Elsys não tenha colocado o chip de gps, mas que o local esteja no projeto do aparelho. O aparelho, ele nunca foi aberto, está aqui o selo da garantia, mas, mesmo sabendo que eu vou perder a garantia, eu vou abrir esse Elsys SatMax HD, está aqui para quem não conhece o cartão de acesso condicional dele, ele está aqui. Vamos abrir o aparelho. Vamos abrir o aparelho. Vamos abrir o aparelho. Vamos abrir o aparelho. lá se foi o selo da garantia tanto da distribuidora dele quanto o selo de garantia que vem de fábrica aqui está o aparelho vou bater uma foto em alta resolução para colocar no gps.pesquisa.com e aí está a estrutura interna do elsys satmax hd olhei desolhei vi e desvi essa placa aqui e realmente não achei nada que fosse parecido com um chip de gps pelo menos não os chips que eu conheço à venda do mercado estaria debaixo desse dissipador eu acho que não acho que aí está o processador do receptor esse dissipador está bem encaixado eu dei uma boa olhada aqui vocês podem ver que ele tem até uma peça por baixo para fixar o dissipador eu não quis tirar o dissipador mas tenho certeza que os nossos leitores que talvez conheçam bem mais do que eu de eletrônicos possam olhar aí a foto que eu vou colocar lá no gps.pesquisa.com no site e deem uma boa olhada nessa filmagem e possam dar a sua opinião se realmente há esse chip de gps integrado aqui no elsys satmax hd ou se há um local para se encaixar esse chip aqui vamos lá para a discussão então sobre esse aparelho muito obrigado por assistir esse vídeo até o final se gostou dá um like aí para ajudar o nosso canal e não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito valeu até a próxima